Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer o desafio com somar itens de coleta bugados, beleza? E pra você fazer esse desafio é muito simples, beleza? É só vocês caírem bem aqui, onde eu estou marcando aqui no mapa, bem nessa partezinha aqui, onde que era o campo de futebol antigo, beleza? Que tinha um campo aqui, é só vocês virem aqui e consumir aqui as paradinhas que já vai tá contando ali, ó. Consuma itens de coleta bugados, só você consumir 5 que você já completa o seu desafio. Se eu te ajudei, se inscreve aqui no canal, quero ver todo mundo se inscrevendo no canal e deixando seu like, pois seu like ajuda muito a recomendar esse vídeo pra galera que ainda não ouviu. Então se inscreve no canal, deixa seu like e é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo e falou!